Ai caralho, é pior da noite, tá barulhando tudo É o pique-cheque da Marconi, é de Jennifer O jeito que é uma sequência de malemolência do normal O jeito que é uma sequência de malemolência O jeito que é uma sequência de malemolência do normal O jeito que é uma sequência de malemolência do normal Minha piroca tá desgovernada de tanto tesão nessa filha da... Minha piroca tá desgovernada de tanto tesão nessa filha da... Minha piroca tá desgovernada de tanto tesão nessa filha da... Minha piroca tá desgovernada de tanto tesão nessa filha da... Minha piroca tá desgovernada de tanto tesão nessa filha da... Minha piroca tá desgovernada de tanto tesão... 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 Tá barulhando tudo Eu piquei se aqui na minha carne A gente já me vendo É uma sequência de malemolência do bravo Minha piroca tá desgovernada Tanto três ânes, a filha da puta Quê é o r U R O O T O O O O O O O T O 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 Quê é o r O O O O O O O N O O O O T O O O O O Quê é o boto? Aí tirá pra tu ou na minha cama Quê é o bota? Quê é o boto? Quê é o boto? Aיטá pendant o tempo Manda uma mensagem que ela vai ver a notificação Vontade do seu punção, sentando-me pra prisão Eu gosto de papio pra tomar vara no seu pé Vontade do seu punção, sentando-me pra prisão Eu gosto de papio pra tomar vara no seu pé Vontade do seu punção, sentando-me pra prisão Eu gosto de papio pra tomar vara no seu pé